MÚSICA Tchau, tchau, tchau. Não com certeza não Hãi não é difícil Não com certeza que eu nerede no meu Não com certeza não Não com certeza não Fintas e eu sempre com quebra Bate no time de fechar Não com certeza que eu vou te fazer Não com certeza não Para que eu tenha com certeza Seguindo Seuzy Seu Thiago Missa Existe E aí E aí Não sei se não! Ah, mas... osa, uma cara de 승ino... Você é esse o seu casamento? Sim, por quê? Outro! Quê é o o que? Ele é o que é agora? Ó, mas agora você tem que ir embora... QUE HAHA! Já você tem ondeıt melhor que uma riding uma onda, né? Você... A gente tem que se etilla الر comigo. Então acho que... Claro, é bom. Cabeu é bom. Que é bom. Fui! É isso que é isso que eu tô a cê, né? Sim, tá bom! Não é isso que eu tô a cê... Sim, tá bom! Não há isso que eu estou comenta! Não é isso que eu tô a cê. Não, não é isso que eu tô a cê! Eu não tenho que ir! Não, eu não vou! Não, eu não vou. Não vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. E aí 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não.